e Circuito CBN com Gustavo Frison oferecimento churrascarias ou matuto tudo que você gosta o matuto tem. Olá bom dia hoje sábado dia vinte e nove de agosto de dois mil e quinze são exatamente nove horas e trinta e três minutos da manhã sejam todos muito bem vindos ao Circuito CBN eu sou Gustavo Frison e a partir de agora nós abrimos a revista de variedades da CBN Campinas para trazer informações e discutir diferentes assuntos eh relacionados ao nosso dia a dia sempre recebendo convidados especiais ao vivo aqui conosco então agora de chega de papo e fiquem ligados porque o Circuito CBN já está entrando no ar e o Circuito CBN vem chegando nessa edição nossa convidada especial será a doutora Kátia Haranaka cirurgiã plástica especialista em pele que vem conversar conosco sobre saúde bem-estar falar dos principais males da vida moderna e como uma alimentação correta pode nos ajudar a encarar de uma forma saudável esse nosso novo estilo de vida ainda tem o espaço Circuito Saúde com o assunto odontologia a nossa agenda com dicas legais para os próximos dias e muito mais no ar ao vivo para sessenta cidades do interior paulista pela rádio CBN e a nossa convidada de hoje já está aqui conosco no estúdio doutora Kátia Haranaka muito bom dia mais uma vez obrigado pela presença hoje ao vivo pela CBN e também pelo periscope quem está ligado no periscope aqui no meu periscope pode acompanhar ao vivo o programa também com imagens direto do estúdio assim como você pode ter também no site da CBN bom dia doutora bom dia Gustavo olha sempre uma delícia fazer entrevistas com Gustavo e já somos antigos né Gustavo amigos de longa data amigos de longa data é um prazer mesmo é por isso que eu vou aproveitar essa amizade e explorá-la bastante hoje já meu Deus mais do que cirurgia plástica eu conheço a doutora há bastante tempo é especialista em pele também ela sempre se preocupou em tratar a saúde como um todo a pessoa vai procurando alguma coisa corretiva enfim mas você se preocupa com o bem estar a saúde como um todo primeiro primeiro para começar eu gostaria de saber o seguinte quais são hoje os principais males da vida moderna e qual que é a melhor forma de encarar de uma forma saudável o estilo de vida Gustavo é assim eu como cirurgiã plástica eu me coloco numa situação de uma oportunidade né quando os pacientes vão me procurar ou para plástica ou para cuidar de pele é uma oportunidade da gente mudar o hábito alimentar mudar a saúde da pessoa que ela ela normalmente ela liga um stand by e ela caminha numa alimentação no estilo de vida ruim né então isso está fazendo com que as nossas a nossa saúde a nossa forma física se altere muito então quando eu tenho essa oportunidade de alterar a gente sempre vai estar instruindo né porque a pessoa vai lá buscando alguma correção alguma coisa nesse sentido é física mas muitas vezes é de comportamento o problema né sempre é de comportamento né na verdade o estilo de vida hoje que foi a sua pergunta é o que está nos adoecendo o que está mudando a nossa forma de ser a forma do corpo seria os nossos alimentos na verdade vamos frisar o seguinte para entender alimentos são diferentes de de alimentos é produtos alimentícios produtos alimentícios tem rótulo então tudo que você vê que tem rótulo isso foi criado pela indústria isso consequentemente vai te fazer mal se tem rótulo já é um mau sinal é um mau sinal por isso que você pega uma banana a banana não tem rótulo né você sabe que aquilo é uma banana que alface é uma alface agora tem rótulo isso foi criado isso dentro do seu corpo é um é um é um corpo estranho então seu corpo para começar a lidar com isso ele começa a crescer porque existe uma regra no corpo que diz assim tudo que você agride você o corpo responde aumentando de tamanho escurecendo por isso que se você olhar as pessoas elas estão com uma circunferência abdominal bastante grande porque nós estamos agredindo a mucosa do intestino que absorve os alimentos e nós estamos agredindo o fígado então não existe essa de estômago grande estômago cheio existe olha estou agredindo meu fígado e ele está crescendo cada dia mais é uma agressão constante com os produtos alimentícios e é dessa forma que nós temos que pensar porque sentamos a mesa olhamos o prato é isso que a gente tem que pensar isso tem o discernimento né tem rótulo não tem né é um alimento de verdade é um alimento da natureza é claro que a gente pode né de vez em quando olha no sábado eu vou comer uma comida é mais é ruimzinha né uma comida não 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 tão saudável vou me dar uma estragadinha isso vou me prostituir sempre falo vou me prostituir um pouquinho mas isso tem que ser assim olha 10% das vezes 90% das vezes nós temos que comer com consciência porque quem quer ter um corpo bacana vai né fazer o seu trabalho a sua atenção para isso agora quem quer ser omisso com a própria alimentação vai curtir né ter um corpo deformado um pacote vai ganhar de presente vai ganhar é uma é uma é uma poupança é isso aí vamos falar um pouco mais desse assunto mas vamos falar de cirurgia plástica eu queria saber primeiro quais são os procedimentos mais procurados por homens por mulheres e é diferente do que acontece em outros países o brasil tem alguma característica particular o brasil tem uma característica que é nós temos calor esse sol de hoje né o sábado lindo maravilhoso então a exposição do corpo ela é muito maior ela é maior porque nós temos o calor há então a nós brasileiras eu sou japonesa mas sou brasileira descendente japonês é a exposição do do colo a mama a mamãe ainda continua sendo algo bastante importante para as mulheres então a prótese mamária né ela é número um ela é número um junto com a lipoaspiração então a tirada da gordura assim são cirurgias extremamente graciosas e bonitas mas elas precisam de senso é coisa que muitas mulheres estão perdendo o senso o senso da da do do tipo bom senso é o adequado né então o adequado ele depende também do cirurgião e como cirurgião plástico muitas vezes se coloca na posição de eu faço com o meu paciente manda a gente está realmente distorcendo essa esse senso do adequado para os homens mulher então são é são a prótese de mama não é isso e a hipospiração os homens o que que mais procuram você lá olha qual que é a participação dos homens hoje cresceu bastante né os homens perderam a vergonha os homens agora entenderam que eles fazem parte de uma de um mercado e eles precisam estar apresentado como você né Gustavo cada ano que você está envelhecendo você dá cada dia mais lindo a sua médica é boa né não mas é é olha os os homens eles estão cuidando mais de pele fazendo muito mais botox eles estão fazendo a cirurgia de pálpebra uma cirurgia a cirurgia de pálpebra uma cirurgia que acontece aos 40 anos é uma pele muito flácida então isso dá um olhar cansado dá um peso dá uma dificuldade na visão então a cirurgia de pálpebra ela é extremamente é gratificante para quem a faz é isso dá uma jovialidade e os homens procuram bastante as mulheres também e pálpebra então os homens é uma das mais procuradas o que mais lipoaspiração a lipoaspiração também muitos não falam mas eles fazem sim fazem escondido dá uma forma olha só não sabia de pálpebra e mulher também claro né sim não a cirurgia de pálpebra ela é a primeira acontecer entre os 35 e 40 anos é isso e se repete depois de uns 15 anos com a flacidez mas como ela é uma pele muito fina então ela tem uma flacidez precoce e a cicatrização dela é maravilhosa você não percebe ela fica imperceptível é isso é bem bom e que ajuda e qual que é a participação hoje em cirurgia prática é entre homens e mulheres se iguala ainda não ainda não se iguala mulher é muito mais vaidosa muito mais preocupada com isso uns 30% dos homens mas já foi muito menor na minha experiência sim já foi antigamente antigamente há uns 20 anos atrás eram no máximo 5 10% e antigamente os homens procuravam uma cirurgia prática mas tinha um ambiente separado escondido entrar pelo fundo para ninguém ver é verdade sem dúvida agora não né e hoje eu também esqueci de falar do implante capilar porque os homens eles estão bastante preocupados com o cabelo né homem a maior preocupação do homem é o cabelo sim né mulher ela também se preocupa com o cabelo mas ela se preocupa muito mais com a com a com a cintura com a aparência física no todo mas o homem se falou que olha faça isso que cresce cabelo ele faz qualquer coisa eu queria aproveitar que seria a próxima pergunta e falar disso sobre calvície hoje você tem a calvície masculina que já é tradicional enfim e a feminina que vem acometendo também as mulheres já há algum tempo quais são os motivos que levaram a mulher entrar para essa estatística e quais os procedimentos mais modernos que existem hoje para poder você minimizar o efeito ou depois reverter né através de implantes enfim o que tem à disposição hoje é em relação a calvície genética vamos falar assim os homens a calvície genética acontece dos 20 aos 30 anos então se você saiu dessa faixa etária é porque a sua queda de cabelo já não é genética normalmente é por um estresse né o estresse está relacionado a uma alimentação errada os cabelos normalmente eles caem tanto em homens como mulheres por falta de minerais então onde a gente tem minerais a gente tem nas verduras cruas nos legumes e nas frutas mas a quantidade de alimentos ingeridos dessa espécie é muito pouquinha né normalmente quando você fala aí eu comi uma salada você coloca o arroz feijão um pouquinho de salada um pouquinho de legumes e um bife imenso então isso não é não é não é não é suficiente e também suficientemente só comer não adianta tem que suplementar então suplementar com vitaminas com zinco com magnésio com seleno fazer uma fórmula isso é bacana né os polivitamínicos eles existem mas se você for como em um comprimido só cabem mil miligramas é eles colocam de azê vários minerais acaba não tendo nada de nada se você for tomar um polivitamínico então que você tome três comprimidos ao dia após uma refeição isso seria pelo menos ajudar e muitos dos minerais também não vão ser nem utilizado pelo organismo não vão ser isso e a maior parte dos polivitamínicos eles são minerais elementares que eles não foram confeccionados para o intestino absorver então ele vai ser liberado com o cocô na verdade nós precisamos fazer a forma quelada né o quelada o quelato que é uma forma que eles se juntam com os aminoácidos e essa absorção intestinal se ocorre ocorre de uma maneira mais eficiente e a mulher as mulheres agora estão sendo acometidas então pela calvície é pela mudança da rotina de trabalho de vida enfim é isso que está principalmente pelo uso precoce de anticoncepcional o anticoncepcional nas mulheres ele é uma realidade que começa dos 13 aos 15 anos e pensem assim gente anticoncepcional é como se você pegasse a mucosa do seu intestino que tem 200 metros quadrados e pegasse uma metralhadora e bombardeasse né desse tiro para tudo quanto é lado nessa mucosa o anticoncepcional ele é muito ruim então ele perfura ele machuca a mucosa do intestino a ponto de que todos os alimentos que você adquira né de uma forma saudável ele é esses buracos na mucosa do intestino ele faz com que você perca o discernimento quer dizer não entra coisa ruim para a corrente sanguínea por isso que vai você vai ter celulite então o anticoncepcional dá celulite porque perfura a mucosa do intestino e ela perde a discernimento de saber o que é bom fica no sangue o que é ruim vai para o cocô então as mulheres que usam anticoncepcional perde os minerais para o cocô ele vai embora e nisso ela fica assim não mas eu não quero ter filho querida ela não vai ter filho mas ela também não vai ter cabelo e pior né pior eu sempre faço esse esse chamado para as mulheres o anticoncepcional desde 2005 existe uma classificação de carcinogenicidade que é uma classificação de o que causa o câncer o anticoncepcional até 2005 ficava no grupo 2a possivelmente causa o câncer a partir de 2005 como não dá mais para esconder da humanidade o malefício que ele é ele passou para a categoria 1 que é a mesma do cigarro então para as mulheres que tomam anticoncepcional oral pela boca obrigatoriamente meninas vocês vão ter câncer e aí que tá então todo o câncer começa com a queda de cabelo uma unha fraca uma uma pele também sem vida porque quem faz 55% do sangue é a mucosa do intestino então não adianta você ter uma alimentação muito saudável se você perfura essa mucosa intestinal usando o anticoncepcional oral então se for usar o anticoncepcional evite a forma oral evite a forma que passa pelo intestino pelo fígado evite use os adesivos ou eu sou super a favor da camisinha né do preservativo o ideal são os dois né o ideal são não o preservativo ele é muito bom então se você tem um parceiro fixo ele vai te ajudar em relação a isso fora que aí a mulher também vive o corpo dela vive quando ela tem um hormônio agora quando ela usa anticoncepcional ela hormonalmente fica como se fosse uma mulher de oitenta e oito anos é um horror tadinha então ela não tem realmente ela não tem prazer com ela e ela destrói o que ela tem de bom que é a saúde dela estão prestando atenção aí mulherada então fique ligado daqui a pouco a gente volta ao vivo aqui pela cbn campinas circuito cbn agora 947 venha para o matuto e descubra porque somos a churrascaria mais completa de campinas aqui você aprecia os melhores cortes num exclusivo rodízio de carnes nobres variedade de saladas frutos do mar e comida japonesa tudo com um atendimento diferenciado e o premiado padrão de qualidade o matuto são quatro unidades em campinas e agora também em piracicaba acesse o matuto ponto com ponto br tudo que você gosta uma tuto tem o futuro já chegou na clínica camila dutra os tratamentos e as técnicas mais avançadas da odontologia estão à sua disposição com uma equipe multidisciplinar que atende a todas as especialidades e se utiliza das mais modernas tecnologias alto padrão de excelência e total comodidade para você e sua família acesse clínicacamiladutra.com.br e descubra porque nós somos apaixonados por sorrisos circuito cbn com gustavo frisom oferecimento churrascarias ou matuto tudo que você gosta o matuto tem estamos de volta circuito cbn ao vivo aqui pela rádio cbn campinas agora nove horas e quarenta e oito minutos da manhã estamos ao vivo também pelo periscope você pode acompanhar aqui direto do estúdio doutora kátia ranaca conosco cirurgião plástica especialista em pele mas que cuida da saúde como um todo enfim é passando algumas dicas importantes e eu vou aproveitar porque há muito tempo ela defende enfim que o intestino é o nosso verdadeiro termômetro acho que não sei se é a palavra essa mas é o que traduz e que através do seu bom funcionamento nós conseguimos aí combater diversos males da saúde como falamos há pouco queria aproveitar essa oportunidade que você falasse um pouco dessa relação do intestino com o resto do organismo que muita coisa se reflete pelo intestino pelo bom funcionamento dele sim gustavo todas as doenças todas as doenças elas começam pelo intestino então ela começa pela decisão do que a gente vai colocar na boca né tudo que você coloca na boca para comer é boca esôfago estômago digestão e vai para o intestino o intestino hoje com todos os estudos todas as 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 ciências né desenvolvidas ela coloca o intestino como nosso segundo cérebro realmente ele tem autonomia para isso ele é responsável por 80% da imunidade do corpo então a sua defesa quando você diz assim ah eu tô com uma erpes porque minha imunidade baixou então significa eu estou com uma erpes porque eu comi alguma coisa ou tenho comido todo dia algo que destrói a minha mucosa intestinal né como anticoncepcional e eu destruo 80% da minha imunidade ele também é responsável por 90% da serotonina da produção da serotonina a serotonina substância que dá o bem-estar e prazer e a substância que ter serotonina no corpo e 90% gente é todo por cento 10% da serotonina cerebral por isso que os antidepressivos eles funcionam para 10% 90% de uma qualidade de de felicidade de harmonia de bom humor depende do que a gente come e na verdade acho que quando a gente tá mal com a gente mesmo a gente acaba comendo mais porcaria ainda né então quando você percebe que o ser humano ele tem uma alimentação muito ruim e pelo corpo dele você consegue ver se ter esse termômetro você sabe que a depressão dele a por síndrome do pânico a anorexia bulimia deles vem exatamente porque ele vem se maltratando há anos com a alimentação e hoje o intestino ele é realmente um órgão emocional ele é um órgão imunológico mais importante que nós temos agora quem comanda o intestino o que vai entrar ou não vai entrar é o seu discernimento é a sua o seu livre arbítrio o bom senso é mas o bom senso para ter bom senso a gente precisa ter um intestino bom então é complicado isso né eu acho que por isso que você precisa ter um alguém que te oriente um personal um médico que diga olha vamos pelo saber maior ter um querer diferenciado esse é o meu lema na clínica por isso que a gente faz várias palestras com os pacientes primeiro eu dou o saber depois eu penso que ele merece ou não uma cirurgia ou um tratamento de pele isso funciona aliás aproveitar o gancho então qual que é o pedido você como cirurgiã plástica mais absurdo que você já recebeu lá uma paciente chegou falou olha eu queria fazer isso você olhou e falou assim não é possível que ela tá me falando na verdade a gente tem sempre né tadinhas mas é é é a lipoaspiração assim ela eu acho que ela é o pior porque as pessoas elas querem ser magras mas elas não querem um esforço então olha eu quero fazer uma lipo porque eu tenho dinheiro e seja magra para resolver o problema da magreza dela não tem que fazer nada é e e é o que a mídia vende né muita gente vende isso olha se você não não quer fazer exercício se você não quer fazer uma comer menos eu nem acho que a gente tenha que fazer dietas eu acho que a gente precisa comer menos né pegue o volume que você come diminua trinta por cento se você já fizer isso isso já vai fazer com que você emagreça porque exercício físico não faz a gente emagrecer não morre de fome né não ninguém muito do contrário é nós comemos porcaria e na verdade gente assim para a gente emagrecer e depois que lipoaspiração é para magro né lipoaspiração é para tirar uma gordura localizada agora quando o paciente vem acima do peso e vamos frisar acima do peso o que é um peso ideal peso ideal para mulher é quem define o nosso peso ideal é a estrutura do joelho o joelho da mulher como ele é muito mais delicado do que dos homens quem define é a nossa altura então um exemplo como eu eu tenho um metro cinquenta e quatro então um metro cinquenta e quatro eu deveria ter no máximo cinquenta e quatro quilos a então é um metro cinquenta e quatro cinquenta e quatro quilos é o máximo se eu fosse um homem que teoricamente o joelho suporta o joelho suporta de uma forma saudável isso o homem seria de cinco a oito acima desse peso é porque ele tem uma estrutura de joelho muito maior agora se a gente fosse falar em saúde de verdade é o melhor para o meu peso seria de três a cinco abaixo da minha altura então eu tento manter quarenta e oito quilos mas eu poderia ter quarenta e nove ou cinquenta e se assim perfeito aí eu teria envelhecimento tranquilo e sem pensar que eu vou ter uma prótese de joelho uma prótese de feio desgastes os desgastes que vem acontecendo então nós estamos abusando em relação a isso por isso que tem um disciplinador chamado balança é tudo de bom queria aproveitar antes da saída do break aqui rapidinho para falar de um assunto que é polêmico e que você já defende há muito tempo que é o não consumo do leite e que no começo há muito não sei nem há dez anos você fala isso ou mais mas desde 2003 pois é e só que na época o pessoal falava que será louco é sempre foi só que hoje a coisa mudou a coisa mudou é por isso também que tem tanto gente com problema de lactose intolerância lactose enfim fala um pouquinho desse assunto olha a verdade sempre aparece né por isso que é que é interessante mas o maior transgênico que nós temos hoje não são os grãos é a vaca então em mil novecentos e noventa e cinco é uma indústria chamada Monsanto criou um hormônio chamado somatortopina bovina recombinada que fez a vaca sair de três litros a nove litros de leite por dia para setenta litros de leite então a abundância em produção de leite fez com que a produção de leite derivados fosse imensamente grande né então hoje se você olhar o seu café da manhã até a sua janta o que você consome de leite derivados é imensamente absurdo e é esse leite alterado esse leite alterado é um leite que vem com hormônio chamado estrona esse estrona que a gente adquire ou na 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 degradação dos anticoncepcionais ou na vaca né nos derivados da vaca ele que é o causador da do câncer de ovário e do câncer de próstata por isso que a universidade de Harvard Harvard define alimentação no mundo em dois mil e treze setembro de dois mil e treze Harvard retirou não existe mais pirâmide alimentar com leite derivados hoje nós temos um prato alimentar aonde a base são os exercícios físicos as verduras os grãos e o leite não entra mais aí porque porque se sabe isso não tem muitos anos que o câncer de próstata ligada a presença do hormônio feminino chamado estrona ave maria então tá aí uma dica então você fica atento antes de consumir leite por essas e por outras vamos então para o segundo break daqui a pouco eu volto com muito mais nove horas cinquenta e cinco minutos aqui circuito cbn venha para o matuto e descubra porque somos a churrascaria mais completa de campinas aqui você aprecia os melhores cortes num exclusivo rodízio de carnes nobres variedade de saladas frutos do mar e comida japonesa tudo com um atendimento diferenciado e o premiado padrão de qualidade ou matuto são quatro unidades em campinas e agora também em piracicaba acesse o matuto ponto com ponto br tudo que você gosta o matuto tem circuito cbn com gustavo frisom o oferecimento churrascarias o matuto tudo que você gosta o matuto tem estamos de volta circuito cbn aqui ao vivo pela cbn campinas nove horas e cinquenta e seis minutos e agora o assunto é odontologia doutora camila dutra chegando com dicas legais confere aí ó circuito cbn saúde oferecimento clínica camila dutra apaixonados por sorrisos bom dia estamos aqui no circuito cbn eu sou a doutora camila dutra e nesse espaço vamos abordar semanalmente assuntos ligados a saúde bucal o assunto de hoje é tratamento periodontal o tratamento periodontal para quem não sabe é o tratamento relacionado a gengivas e as estruturas de suporte dos dentes a falta de cuidado na higienização dos dentes causa um acúmulo de placa bacteriana e cálculo dental conhecido como tártaro essas bactérias causam inflamação na gengiva chamada gengivite os sintomas básicos da gengivite são vermelhidão e inchaço da gengiva pode ter sangramento mais facilmente e nesse estágio se a doença foi tratada por um profissional e o paciente colaborar realizando os cuidados em casa o problema é revertido e não evolui porém se não foi tratado o problema pode progredir para a periodontite esta já é uma doença que causa perda óssea infecção dos tecidos separação e mobilidade dos dentes que podem até precisar serem extraídos os tratamentos variam de acordo com a gravidade do problema e quanto antes foi realizado o tratamento responde melhor as expectativas hoje com equipamentos e evolução das técnicas e também materiais esse tratamento pode ser realizado mais rápido e com menos desconforto é importante lembrar que tudo isso pode ser prevenido com consultas regulares ao seu dentista eu sou a doutora camila dutra e semana que vem eu volto com outro assunto sobre odontologia até lá anotou aí não então agora chegou a hora de ficar por dentro das dicas que vão rolar nos próximos dias anota aí ó se liga zero de conduta teatro Iguatemi Campinas estrelado por Rafael Vitti Guilherme Ramasek Cadu Libonati e grande elenco essa comédia dramática passa pela cidade hoje e amanhã dias vinte e nove e trinta de agosto contando a história de cinco jovens que acabam de ingressar no serviço militar muito legal informações teatro Iguatemi campinas ponto com ponto BR Kate Perry Alianz Parque São Paulo uma das maiores estrelas do show business mundial desembarca na capital paulista com sua nova turnê dia vinte e cinco de setembro trazendo na bagagem todos os seus grandes sucessos anota aí informações mediorama ponto com ponto BR Luan Santana Expo Dom Pedro Campinas um dos maiores nomes do pop sertanejo se apresenta na cidade hoje sabadão a partir das vinte e uma horas com o seu novo show prometendo colocar a moçada pra dançar informações expodompedro ponto com ponto BR e para curtir informações sobre cultura moda comportamento tendências e tudo sobre o universo do programa é só pintar no nosso portal anote aí www.circuitofechado.tv Gostou né? Então chegamos então ao final de mais uma edição do Circuito CBN obrigado doutora Kátia Ranag esteve conosco aqui parabéns obrigado pela presença Gustavo obrigada aí o querido lembrando que eu queria aproveitar nesse final de programa para mandar um beijo e abraços para os aniversariantes da semana Cissa Bellucci, Patti Salém, Deise Jacon, Riqui Zambroni, Gabriela Rossi, Josiel Vieira faz aniversário parabéns, Cintia Bissalonsen, Marcelo Botelho, Caio Porto, Alexandre Lacerda, olha só quanta gente Vanessa Batista aqui da CBN também fez aniversário beijo pra você, Leonardo Cassano também fez só alguns aniversariantes da semana não se esqueçam que daqui a pouco tem circuito fechado a partir das duas e meia da tarde na TVB Record com um evento de inauguração da loja Artes e Quartos muita gente legal passou por lá e lembrando que daqui a pouco a partir das cinco da tarde estarei com o circuito fechado na Livraria Cultura no lançamento do livro Comunicar para Liderar do jornalista Milton Jung aqui apresentador do jornal da CBN estaremos lá com Marco Maciarelli e toda a turma fiquem ligados então semana que vem estaremos de volta com muito mais um abraço e até lá tchau circuito CBN com Gustavo Frison oferecimento churrascarias ou matuto tudo o que você gosta o matuto tem